Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar, né, quatro dicas legais aí pra você que tá aguardando a aprovação do cartão de crédito Mercado Pago, tá bom gente? Então fique até o final desse vídeo, porque aí vem quatro novidades pra você muito mais do que importante, viu? Se você realmente tá interessado em tá adquirindo aí o seu cartão de crédito Mercado Pago, tá bom galera? Então, vem comigo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, já tô aqui logado no aplicativo do Mercado Pago, né, vocês já podem ver aqui, ó Bom pessoal, quero dizer pra você também que é bem interessante você deixar algum saldo aí disponível, né? No Mercado Pago, ok? Só pro sistema entender que realmente você, né, tá tendo uma movimentação com eles, né? Essa é uma das dicas aí também que é bem interessante, tá? É deixar o saldo em conta aí pra mostrar pro aplicativo realmente é que você tá interessado, né, em ter seu cartão, ok? Bom pessoal, pra quem não sabe, nesse último final de semana o Mercado Pago aprovou aí vários cartões, né? Várias pessoas foram aprovadas na função crédito, né? Eu também, pessoal, inclusive aqui que vocês podem ver, ó, foi aprovado, né, com um limite aqui, ó, de R$400,00 Pra mim foi, assim, um limite bom, né, em relação ao Mercado Pago, né? Ou melhor, em relação ao Mercado Crédito, porque meu limite do Mercado Crédito era R$200,00, né? E aí o limite do mercado, do cartão de crédito passou a ser R$400,00, né? Ou seja, foi o dobro, né? Então pra mim foi bom, né, foi vantajoso e tá me ajudando bastante Pessoal, teve alguns inscritos aqui que comentou no canal, né, que o cartão do Mercado Pago não estava passando nas máquinas, né? Não tava dando certo Pra passar até em duas vezes não tava funcionando, né? E aí eu decidi tá utilizando aqui, né, pra fazer algumas compras e aproveitar pra fazer o teste, né? Comprei na função crédito em uma vez e também em duas vezes, né? Passou normalmente nas máquinas, né? Não deu nenhum problema Coloquei assim, normalmente, né? E logo, logo foi aprovado, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu ver se dá pra me abrir aqui o aplicativo Aqui ele te mostra o limite disponível, né? Que eu ainda tenho aqui dos R$400,00, R$239,00 E aqui abaixo tem movimentações em processamento, né? Que é R$160,00 Esse foi o valor que eu já fiz aí de compra, né? E outra coisa bacana, galera, é que tem aqui, ó Disponível para saque R$50,00 Isso quer dizer o quê? Que você pode tá fazendo saque aí do seu cartão de crédito de até R$50,00 É isso mesmo, galera E quando fechar a fatura, você pagará normalmente, né? Juntamente com suas compras, né? Bem legal, né, pessoal? Bem bacana Gostei bastante disso Ontem fiz uma compra aqui no valor de R$115,69, né? Passei em duas vezes, né? Vocês podem ver aqui, ó Pagamento R$115,00, né? Aqui tem abaixo Mercado Pago, né? Duas vezes, né? De R$57,85 Passou normalmente, viu, pessoal? Normalmente aí Nas maquinetas não teve problema, tá? E hoje Pra tirar dúvida, também fiz uma outra compra, né? No valor de R$14,00 Passei também na função crédito, né? Vocês podem ver aqui, ó Uma vez, né? De R$14,00, R$74,00 Ontem, novamente, fiz uma outra compra, né? Também uma vez No valor de R$30,00 Então, pessoal, testei Realmente a função de crédito aí do cartão Mercado Pago é muito boa, né? Passa super rápido aí nas máquinas, né? O cartão não fica bugando, né? Não fica dando falha Isso é bem interessante Porque tem alguns cartões aí de crédito Que te dão uma dor de cabeça em tanto, né? Tem um limite, mas diz que não tem, né? Diz que não tá disponível Fica dando falha E isso é meio chato, né? Já o Mercado Pago tá de parabéns, né? Por essa questão Até porque, pessoal A bandeira do Mercado Pago É uma bandeira visa, né? Então, ela é bem respeitada, né? Tem bastante moral E prestígio Não só no Brasil Mas também em todo mundo, né? E aceita em vários lugares do mundo E agora eu vou dar pra vocês aqui As quatro dicas, né? Que eu falei Que são dicas de ouro Que vai te ajudar bastante Assim como me ajudou, né? A tá adquirindo essa função aí O crédito, ok? Então, pessoal A primeira dica que eu dou pra vocês Lembrando Se possível, galera, viu? Não tô aqui incentivando vocês A fazer isso Mas tô dando aqui algumas dicas Que eu tenho certeza Que vai tá te ajudando, né? A adquirir essa função mais rápido Quem sabe com limite até mais alto Do que esse, né? Então, pessoal A primeira dica aqui Mercado Livre, né? É você procurar Sempre que possível Estar comprando aí No Mercado Livre, né? No boleto Ou No cartão de crédito De algum amigo, né? Sendo que você possa pagar Viu, galera? Não é boa, tá? Somente pra mostrar aí Pra equipe do Mercado Pago Que você tá tendo Uma movimentação na plataforma, ok? Isso vai te ajudar bastante, ok? A segunda dica aqui Que eu te dou, galera É a seguinte Concentrar todos os seus ganhos No Mercado Pago, né? Se você tiver algum valor Pra receber, né? De alguém Você Recebe por depósito Envia pra pessoa O código, né? De barras Ou o número do boleto E pede pra pessoa Tá fazendo o pagamento, né? Viver depósito Que aí também Eles vão estar analisando Essa questão De movimentação, né? Em dinheiro na conta Terceira dica aqui É pagar os boletos A terceira dica É pagar seus boletos Através do Mercado Pago, né? Tipo sua conta de internet Sua conta de água De luz Qualquer transação Que você fizer Você possa estar fazendo aqui Dentro da plataforma Do Mercado Pago, né? Que eles também Estarão analisando Essa questão pra você, né? E a quarta dica, pessoal Uma premia Uma das mais valiosas, né? É usar o Mercado Crédito, tá? O Mercado Crédito Ele vai te ajudar bastante, né? Porque é como se fosse Um crédito pré-aprovado, né, galera? A diferença do Mercado Crédito É que você paga Uma quantia X de juros, né? De acordo com o valor Das parcelas aí Que você faz Você pode estar pagando Um valor aí de juros, né? Um pouco alto Porém, galera Você pode fazer isso Tipo uma compra E pagar em duas vezes E outra coisa importante É você pagar Antecipado O Mercado Crédito Porque eles vão ver Que realmente Você está prestando De um cartão de crédito, né? Você realmente tem interesse Em estar movimentando O cartão de crédito E aí eu tenho certeza, pessoal Que eles vão estar Aprovando você Na mesma hora, tá bom? E uma dica bônus Para você aí, né? Que ficou até o final do vídeo Não se preocupe, tá? Se você não está no Serasa Ou no SPC Porque eles vão te aprovar Sim, pessoal O que eu estava conversando Com um atendente, tá? Um dia desse E eles me falaram Que não influencia muito, tá? A questão do nome No SPC ou no Serasa O que influencia para eles Realmente É você fazer as movimentações Nas plataformas, né? No caso Movimentar o Mercado Livre Concentrar seus ganhos No Mercado Pago Pagar seus boletos também Através do Mercado Pago E usar o Mercado Crédito Se você estiver disponível Use mesmo, tá, galera? Faça recarga Vá na padaria Comprar algum lanche Alguma coisa E pague certinho aí Que com certeza Eles vão estar analisando isso E vão estar Logo, logo Liberando para você Esse limite, tá? Então, se não foi aprovado ainda Pessoal Não fique triste Aguarde Continue mantendo atualizado O seu aplicativo Que com certeza Logo, logo Estará disponível para você Essa função de crédito Tá bom, galera? Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero ter te ajudado Espero ter te esclarecido Aqui algumas dúvidas Se gostar desse vídeo Já deixa o like, tá? Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Para não perder Nenhuma novidade, ok? E outro detalhe, pessoal Se tiver alguma dúvida Você pode deixar aqui abaixo Nos comentários Que estarei trazendo para você Um retorno, tá? Até mesmo um vídeo Se possível, ok? Um abraço Fique com Deus E até a próxima E até a próxima